Tranquilo, tranquilo Isso aí Tranquilo aqui Farmando a galerinha Isso aí Isso aí, isso aí Só vem quem é o próximo Meu Deus, os caras Vem igual a banda de doze aqui Beleza, ótimo Beleza, ótimo Só vem, velho Isso aí, mano Vem tranquilo Fala aí, pessoal Beleza Voltando aí com mais um vídeo Bom, galera Dessa vez aqui Quero trazer uma build Para o Titã Bem interessante Bem divertida Vou deixar depois A gameplay para vocês É uma build aqui Focada Com a parte solar Aqui do Titã Que é meio que Acho que é a menos usada A mais abandonada E vou explicar Como é que ela funciona A gente vai estar usando Aqui a Monte Carlo E o braço exótico A Sintoseps E um modzinho Também que não tem de classe Eu vou explicar aqui Então a gente vai estar usando Demolidor solar Aqui na parte de baixo Porque o foco aqui É a gente ter sempre dano De corpo a corpo Com bônus dano E também focar Na gente ficar com Aqueles locaizinhos Como Que você pode ficar em cima Para dar dano De fogo Então é bem bacana Isso é uma coisa que Praticamente muitos não usam Hoje em dia no jogo Então com essa habilidade Aqui Que a gente vai estar No caso aqui Baixa e Solares Com a habilidade Solares retoram sua vida Baixa e com a habilidade Granada Corpo a corpo Deixam essa mancha Aqui Essa mancha solar Para trás Também aqui Essa explosão Quando a gente matar Inimigos Com corpo a corpo Também pode Causar uma explosão E também incendiar Inimigos próximos O foco aqui São essas duas partes Aqui Focado em Corpo a corpo Nessa build Então para isso A gente vai estar usando A luva exótica Sintoseps Como eu falei Que ela melhora o alcance Do seu corpo a corpo Também aumenta o dano Quando você está Ali cercado Por inimigos Também é uma Ótima opção Para isso também A gente vai estar usando Aqui o mod O plexo solar No item de classe Que aumenta O seu dano Por habilidades Solares Corpo a corpo E também a gente ganha Energia de super Enfim Mas isso aqui Não importa muito O que importa É só a primeira parte Ali Aumentar o dano Causado por habilidades Solares Corpo a corpo E para isso Também a gente vai estar usando Aqui A Monte Carlo Que causada No constar A acelera A recarga Do seu golpe Corpo a corpo Com uma chance De recarregar A habilidade Corpo a corpo Também completamente A cada baixa E também ela tem Esse break aqui A corrente de Markov Que essa arma Ganha mais dano Quando você realiza Baixas Ou a partir de baixas Corpo a corpo Então Matar também No corpo a corpo Também concede Munição para ela Então é um combo Bem focado aqui No seu corpo a corpo Com o titã E sempre tendo Algum bônus De dano Ou recuperação De vida Então é um build Bem interessante Para a classe Solar Que está bem esquecida Já há um tempo Então galera É isso aí Bora partir então Para a gameplay Então vamos ver o que dá Monte Carlo também Acho que sei lá Deixar uma vez no jogo Realmente não me lembro Deixar Beleza Beleza O cara veio Na fúria Total aqui Literalmente Ligou o modo Rinoceronte Doce na mão E não parou Beleza Então Olha ele lá Olha o rinoceronte Ali Beleza Rapaz A galera Aqui está Ofensiva Só doce Na mão E Vai embora Beleza Eu não estava tirando Em outro Acabei matando Outro Está ótimo Não consegui Ficar vivo ainda No final Não dá Muito longe Tranquilo 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 Isso aí Tranquilo Aqui Farmando a galerinha Isso aí Isso aí Isso aí Só vem Quem é o próximo Meu Deus Os caras Vêm galando de doze Aqui Beleza Ótimo Beleza Ótimo Só vem Isso aí Tranquilo Beleza Nasceu todo mundo Ali agora Os caras vão vir na fúria Querem me matar Tudo revoltado Abrir um chutezão Só para poder Cobrir minhas cores Enquanto eu vaso E rapaz Vamos rinoceronte Beleza Foi Nossa cara Como eu acertei Esse cara Mano Beleza Mano Esse cara Ele não larga A conto Recontado Galera É incrível Mano Tipo Não larga Eu acho que Não sei Ele deve estar com um Desenvolvimento de controle Sei lá Teclado e mouse Mas Acho que a tecla dele É o botão De trocar Para a arma primária Deve estar quebrado Cara É isso aí Pode ser Nossa Olha a vidinha Meu Deus do céu Tá Tô com o meu subro aqui Que eu vou tentar usar Não sei se vale a pena Acho que eu vou usar Beleza Beleza Tranquilidade Tranquilidade aqui Tranquilidade Rapaz Só vamos Guys Matando geral Com o martelão Você é louco Mano Não Cara Cara Essa granada Matou muito rápido Nossa Também Eu vacilei Cara Eu demorei Me ligar Boa granada do cara E Viagem total Minha também Cara Vamos aqui por dentro Mano É muito azar Eu tinha certeza Que essa bomba enorme Não era pra mim Não tinha como O cara saber O que ia passar ali Mas eu passei E o cara Deu muita sorte O cara pegando Assim aqui Boa Isso aí Deixa eu pegar A zona não Tá Leva mais um aqui Nossa Boa granada Só vai Cara Conviu você Só vai O cara vai correr aqui Ih rapaz Agora corre Beleza Olha ele aí O cara não Larga essa doze Galera Ele tá sempre Colou na mão É incrível Ele tá sempre pronto Pra se defender Rapaz É Espectral Que fácil Hein O cara De aljava Ali Mano E aí Brother Beleza Não sei Que você Pensou Que ia acontecer Né Cara Agora Vamos morrer Meu Deus Tchau Mano Tô com medo Desse cara Tá Tô sem bala De doze Agora Né Não tem Muita opção Ah Ficar aqui Na Só na Só na moita Aqui o cara Abriu um rift Ali Tô ferrado Não tem doze Mano Que isso aqui Mano Mano O cara Atrás de mim Meu Deus Do céu Beleza Ótimo Levei ele ainda Não sei como Beleza Tranquilo Cara Queria encher Outro martelo Antes da partida Acabar Será que vai dar tempo? Ih rapaz Beleza Ai cara Que droga Fiquei sem bala Na verdade O segundo cara Que eu ia matar Tipo Mataram ele antes Aí O cara foi esperto Correu com o super dele Ali Porque né Mano Tá Tô com o meu super Bora Tentar usar Aqui Ok Cara Tem uma galera Aqui Beleza Bom Nosso super foi Bom aproveitamento né Mas tá no geral Beleza Mais um aqui E Tá aí galera Então Acabou aqui Nossa partida Realmente É Bem Não vou falar Super forte Mas é bacana sim Galera Esse combo aqui Dá pra causar um estrago Bem cara Bom Tá aí Demos uma farmadinha Legal E é isso aí Então galera Já sabe né Se tu curtiu Deixa o gostei Deixa o favorito Se inscreve no canal Um grande abraço A todos Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau